Nós estamos trabalhando desde a madrugada de terça para quarta-feira, quando ocorreu o evento. Por volta das 19 horas, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas com solicitação de socorro no município de Redenção. Quando começou as operações de resgate, busca e salvamento. Imediatamente foram acionadas a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual. A operação de socorro durou até por volta de duas horas da manhã, quando nós começamos as operações de assistência às famílias afetadas. Hoje nós estamos, há três dias do município, do evento, o município decretou situação de emergência. Nós estamos com cerca de 60 homens no local. Nós temos 320 pessoas impactadas, 89 famílias que estão desalojadas em casa de parentes e familiares e amigos. Nós temos equipes, montamos um posto de comando unificado com equipes do Estado, da Assistência Social, CETRANS, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes das secretarias municipais, como Defesa Civil Municipal também. E a equipe das demais secretarias municipais trabalhando num posto de comando unificado para dar resposta ao evento. Além do município de Redenção, nós estamos trabalhando uma ação da Defesa Civil, a ação de monitoramento. Então, nós temos órgãos parceiros de monitoramento, como IMET, Sensipan. E através do boletim deles, nós estamos sabendo que os próximos dias, são dias nublados com pancada de chuva a qualquer momento. Então, toda aquela região do sudeste do Estado, nós estamos monitorando. Marabá, Xinguara, Água Azul do Norte, todos os municípios, Paralpebas também, que tivemos forte chuva lá, a Defesa Civil do Estado está monitorando e a Defesa Civil Municipal está trabalhando no local. E conforme a demanda, elas repassam para a gente e a gente atua somando esforços para dar resposta a esse tipo de evento.